Olha, Cráudia Cremosa, nós da esquerda temos talento para a sobrevivência, né? Por quê? Porque nós estamos resistindo desde que nascemos a essa excremento-direita que conhecemos no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Mas olha, Cráudia, por conta disso, de sabermos como sobreviver a estes fascistas, nós aprendemos todos os dias como fazer Tulimão, uma bela caipirosca, mulher de Deus. Aí eu vou te falar, lembra do dia 8 de janeiro que a excremento-direita tentou colocar no nosso toba, fizeram toda aquela quebradeira, né? Aí depois eles colocaram uma CPI para culpar a esquerda dizendo que eram infiltrados e o tiro foi simplesmente no pé da excremento-direita. Porque tem uma coisa que eles não têm talento, é para raciocínio lógico, né, mulher? E aí, agora vários deles, exclusivamente deputados, estão sendo investigados da tentativa de gol. Exclusive, Satanaro só será preso absolutamente por causa disso. Porque foi o mandante do crime, né, Cráudia Cremosa? Agora, eles tentaram caçar o mandato do deputado Glauber Braga. E mais uma vez o tiro saiu pela culatra, mulher. Porque o Glaube, a Sâmia, o pastor Henrique Vieira, a Erika Hilton e o próprio Glauber Braga armaram uma arrapuca para quem catapiroca e toda aquela corja do MBL. Mulher de Deus! Colocaram um monte de provas de que eles têm ligação com o nazismo e eles estão agora tentando caçar o máximo possível de deputadozinhos que estão lá curtindo, comentando, compartilhando coisas de nazistas, de grupos também que existem justamente aqui no Brasil, que inclusive agora tem a participação de um tal Vic Vanilla, né, que antigamente se dizia satanista e agora está se dizendo clencho e convertido e participando de atos nazistas em todo o Brasil, porque no Brasil o grupo é crime e agora eles estão com toda a faca e o queijo na mão para provar que este grupelho é sim nazista e supremacista, ou seja, odeiam pessoas negras e eles vão ter que responder por isso criminalmente, além de não conseguirem caçar o mandato do Graup. Senhor Kim Cataguira, eu sei que o senhor está fugindo desse assunto, mas não vai adiantar. Na quarta-feira da semana passada, questionei no Conselho de Ética a tua relação com o Benjamim Ponte, que curtiu, celebrou postagens de supremacismo branco, orientação nazista, e aí perguntei inclusive o que o MBL faria em relação a ele. Passou quinta, passou sexta, passou sábado, passou domingo, segunda, terça-feira, e vocês estão querendo passar pano nessa história. Inclusive na ediçãozinha que o senhor colocou dos trabalhos do Conselho de Ética, esse assunto o senhor escondeu, não colocou lá. Olha, se o senhor fica tão irritado e processa, quem diz que o senhor tem relação com figuras ligadas ao nazismo, defensores do nazismo, eu quero ver qual é a posição política agora. Ou acha que nós vamos ficar calado, sem fazer a cobrança objetiva, em relação a relação do MBL com figuras do nazifascismo. Vocês têm que ser responsabilizados por esse tipo de orientação e por esse tipo de relação. É, parece que a hora do Kim Catarrolinha está chegando. Tic-tac. Babei.